No mês passado eu montei esse PC Game e foi entregue ao cliente. Em pouco tempo o sistema operacional foi danificado que entrou vírus e trouxe na loja novamente para poder formatar, arrancar totalmente o vírus dele. É um PC Game que ele gosta de rodar uns jogos, um Roblox, um Fortnite e outros jogos. Colocamos aí uma placa de vídeo GT 730 de 4GB e essa fonte aí real de 600. O sistema está quase inoperante, muita coisa abrindo junto do sistema operacional e ele mesmo não está conseguindo usar. O seu disco já está dando 100%, muita coisa carregando dentro do sistema. Olha, rodando a barra de rolagem, vocês podem ver que é muito programa. Vamos dar uma fechada aqui agora, pessoal. E vamos dar uma olhada aqui agora no painel de controle. Vocês vão ver o quanto de programas veio junto com a instalação dos jogos e isso danifica muito o seu sistema operacional. Com a barra de rolagem, vamos até o final, muita coisa instalada. Vamos dar uma fechada. Vamos desdar um comando DX de AG. A primeira letra D é maiúscula. Para a gente identificar o desktop, que é o 5DH1AGV. É essa placa-mãe que a gente vai aprender a dar uma ordem de boot no BIOS. Vamos aqui então, pessoal, dar uma reiniciada nessa máquina. Clicar aqui ao lado do menu iniciar e vamos aprender a dar uma ordem de boot. Vamos acessar o BIOS dessa placa-mãe para a gente poder formatar. Vocês vão aprender tudo no passo a passo. E para chegar na tela desse BIOS, vocês pressionam a tecla DEL do teclado. Na primeira tela vem as informações da placa-mãe, vem o seu idioma, que ela está em inglês. Também tem em chinês. Eu acho que o inglês é mais fácil para se entender. Vamos com a seta direita, esse nó para o lado direito. E vamos descer até o USB Configuration. Vamos dar o Enter. E essas portas USB, elas têm que estar habilitadas se você estiver vindo via USB. O pendrive bootável ou o seu leitor externo. Um ESC para voltar. Setas direcionais para o lado direito. Vamos alcançar aqui esse menu. Vamos vir aqui na primeira ordem de boot. Vamos dar o Enter. E vamos selecionar o nosso dispositivo bootável. No meu caso aqui, é o meu pendrive. Se você estiver vindo pelo leitor externo ou interno, vocês selecionam. Como eu coloco ele com a primeira ordem de boot. Em seguida, vocês pressionam a tecla F10 do teclado para salvar as informações. E depois, vamos dar o Enter. A máquina foi reiniciada. Já começou o carregamento aqui do logotipo do Windows 10. Isso é um sinal bom que a nossa ordem de boot foi dada com sucesso. Está aqui o PC que montamos, novinho, zeradinho. Muitos jogos podem rodar nesse PC. Uma configuração boa aí, que você vai rodar os jogos sem travamento. Está fazendo o carregamento do dispositivo de boot. Já, já na tela, vai começar a fazer um círculo de carregamento. Que assim, ele vai começar a fazer a cópia dos arquivos. Já começou a fazer o pré-carregamento aqui. E vai entrar na primeira tela. E se isso te ouvir, que aqui é normal ter pessoal na tela. Vamos entrar na tela azul. E vai fazer... Vai aparecer a janela das primeiras configurações. Aqui, pessoal, nós vamos trocar teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil a ABNT. Clicando nessa seta e vamos colocar Português Brasil a ABNT 2. E vamos clicar em avançar. Na próxima janela, vamos clicar em Instalar agora. O sistema está avisando. A instalação está sendo iniciada. Vamos prosseguindo já já para a próxima janela. Onde a gente vai estar implementando um sistema operacional novo nessa máquina. Onde está instalando o Windows 10. Tudo no passo a passo para vocês não perderem nenhum detalhe. Está fazendo aqui o carregamento. E avançamos para a próxima janela, que é a ativação do Windows. Aqui, se você tiver um serial, vocês podem digitar ele aqui dentro. A numeração. E depois vocês clicam em avançar. Caso vocês não tenham esse serial, nós vamos clicar aqui em não tem a chave do produto. No final da instalação, vocês fazem a ativação do seu Windows. Vamos clicar aqui em não tem a chave do produto. Escolha o sistema operacional que você quer instalar. Nós temos a versão 10 Pro, 10 Education, 10 Todas as Linguagens e o 10 Home. Vocês escolham aí uma versão do seu gosto. Eu gosto muito dessa versão Pro. Todas as arquiteturas em 64 bits. E vamos clicar em avançar. Vamos avançando para a próxima janela. Já vi esse termo de licenças aplicáveis. Aqui basta somente você aceitar os termos. Marcando essa caixinha e clicando em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Temos atualização e personalizada. Vamos dar um clique aqui em personalizada. Estamos aqui agora na área do disco rígido. Nós vamos excluir todas as partições. Se você tiver uma partição do seu backup, é só deixar ela. Preservar não precisa excluir. Como não tem nada para preservar desse computador aqui, eu vou excluir todas as partições. Vocês excluem a primeira. Depois você exclui a segunda. Vocês vão deixar ela como não alocada. Em seguida vocês vão aplicar em novo. Vocês vão criar uma partição nova, limpa. E também vocês não vão estar formatando por cima do sistema operacional. Que quando você não faz dessa maneira, você está instalando um Windows um por cima do outro. Aí com pouco tempo você vai ter problema de sistema operacional. Então criou a partição sistema e a partição primário. A partição primário onde é sempre instalado o sistema operacional. E vamos clicar em avançar. Em avançar, os status na próxima tela. Copiando os arquivos do Windows, ele vai passar direto porque não tem nada para copiar. Aqui, zeramos. Já ficou verdinho aqui e já passou direto. Agora ele vai preparando os arquivos para a instalação. Ele vai fazer uma cópia de 0%. Ele vai chegar até 100%. Depois que ele copiar esses arquivos até 100%, ele vai instalando recursos. Depois instalando atualizações e concluindo. Depois que concluir, ele vai reiniciar e vamos dar prosseguimento com a instalação do novo sistema operacional. Então já foi feita a cópia dos 100% de arquivos. A máquina foi reiniciada. Já fez a preparação do dispositivo. E chegou nessa tela para a gente poder prosseguir com a instalação do Windows 10. Vamos começar com essa região. Isto está certo. Vamos deixar no nosso país que é Brasil. E vamos clicar em Sim. Vamos aguardar um momento. Na próxima janela, este é o layout do teclado correto. Vamos de novo. Colocar Português Brasil ABNT 2. E vamos clicar em Sim. Na próxima janela, quer adicionar o segundo layout do teclado. Vamos clicar em Pular. Agora, nessa janela, vamos conectar você a uma rede. Vamos clicar nesse lado esquerdo. Eu não tenho internet. Nessa próxima janela, mais informações a ser descoberta quando você se conecta à internet. Você clica de novo aqui. Continuar com a configuração limitada. Ao lado esquerdo. De rede, agora vamos passar para a conta. Aqui, dê o nome a esse computador. Aqui vocês dão o nome ao seu computador. Coloca o seu nome. Em seguida, vocês clicam em Avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Se você não quiser a senha no PC, você clica aqui em Avançar. Caso você queira uma senha, você digita a senha. Clique em Avançar. Repita novamente a senha. E clica em Avançar. Criar pergunta de segurança para esta conta. Vamos escolher agora qualquer pergunta. São três perguntas e três respostas. Vamos responder qualquer coisa. Vamos clicar em Avançar. Vamos selecionar uma outra pergunta. Vamos responder. E clicar em Avançar. Selecionar mais uma pergunta. Vamos responder. E clicar em Avançar. Agora saímos de conta para serviços. Permetir que a Microsoft e os app usem sua localização. Vocês cliquem em Não. E aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em Não. E aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. E aceitar. Aprimorar a escrita, tinta e agitação. Clica em Não. E aceitar. Tenha experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clica em Não. Aceitar. Permitir que os app usem a ID de anúncio. Novamente, Não. E aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Vocês cliquem aqui em Agora Não. Que é a Cortana, um recurso muito pesado do Windows 10 e Windows 11. Mais uma formatação concluída com sucesso. O nosso canal então vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.